Não tem muito mistério, vocês sabem como funciona por aqui. A gente vai trazer 10 pontos, 10 histórias desse Atlético Londrina. Um jogo que fica marcado pela estreia do técnico Kuka, pelo Atlético, né? Uma estreia que muita gente tá trazendo muita expectativa, mas querendo ou não, um jogo que também fica marcado pela necessidade do Atlético se classificar, também fica marcado pela necessidade do Atlético fazer o resultado necessário, né? A gente sabe que o Atlético precisa de um bom jogo, de um bom resultado, levando em consideração que perdeu o primeiro jogo por 1x0, então existe toda a expectativa ali do Atlético fazer essa espécie de remontada, né? A gente já viveu remontadas muito mais emocionantes, acho que isso aí é inegável. Jogos contra Grêmio, enfim, competições mais relevantes, como foi na Sul-Americana de 2021 contra a LDU, mas fica essa expectativa pra que o Atlético faça o que tem que fazer, pra que o Atlético se classifique e aí sim já possa pensar na semifinal de campeonato paranaense. Faltam, querendo ou não, 5 jogos pra mais um título paranaense. Por parte do Atlético não vai ser invicto, né? Perdemos os últimos jogos, perdemos o último jogo, mas de qualquer maneira, acho que é importante estar sempre sendo campeão, estar sempre levantando taça. Acho que o maior clube do Paraná precisa estar constantemente reforçando o quão grande ele é e o quão maior que os outros ele é. Então, independente de quem a gente for pegar nas fases seguintes, se a gente for pegar, quem sabe, o Curitiba em algum momento, acho que o Atlético precisa se impor, porque realmente é o melhor time do campeonato estadual. E agora a expectativa é que as coisas comecem a se encaixar no lugar certo, né? Depois de um trabalho extremamente conturbado por parte do Carlos Osório, a partir de agora a expectativa é que o Atlético possa ter não só taticamente, lateral na lateral e tudo mais, mas em questão de comportamento, um Atlético se impondo, em questão de confronto, um Atlético sendo melhor que o adversário, situações assim que a gente não estava vendo. Hoje eu vi Inter e São José a São Luís, não sei, no campeonato estadual, agora acho que é São Luís, cara, esqueci o nome, não está me vendo na cabeça. E, cara, a imposição do Inter sobre São Luís era absurda, o Inter criava, 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 ocupava o campo de ataque o tempo inteiro. É isso que eu espero do Atlético, cara. É ter esse volume, é ter esse protagonismo, é ter essa presença no campo de ataque, é ter esse domínio mesmo, esse controle contra o time do Londrina, que é um time muito pior do que o nosso, né? Então vamos aos pontos, né? Porque tem bastante coisa para falar aqui, bastante coisa sobre Kuka, bastante coisa sobre os jogadores também, mas de qualquer maneira, acho que não tem como não ser a principal história do dia, né? Essa estreia do treinador Kuka, esse primeiro jogo do treinador Kuka, vamos ver como vai ser essa recepção na Arena da Baixada, todo mundo sabe que existe uma parte da torcida que aprova muito Kuka, outra parte não aprova tanto, acho que vai ser uma divisão bem clara ali na Arena da Baixada, entre esses dois grupos, a princípio a gente tem uma maioria apoiando o Kuka, mas eu quero ver como vai ser esse termômetro na Arena da Baixada. Número 1, ponto de número 1, na sua estreia, Kuka tem que entender que o maior compromisso é dos jogadores, porque assim, o Kuka vai botar as coisas no lugar, o Kuka vai dar o espaço para que os jogadores desenvolvam o seu jogo e tudo mais, mas assim, eu acho que os jogadores eles também têm responsabilidade de tudo que aconteceu até agora e de tudo que não aconteceu, sabe? Eu acho que a gente credencia muito ao Osório, um atlético que prometia muito e não conseguiu ser esse atlético que entregava muito, né? Então assim, era uma promessa que durante muito tempo não foi cumprida e isso, eu acho que o grande responsável foi o Osório, sim, mas acho que também parte ali dos jogadores, até porque o Kuka tá aqui há muito pouco tempo, então o grande responsável por virar isso é o eleito atlético. Assim, se você botar nas costas de um treinador que acabou de chegar, a grande responsabilidade de virar um jogo tão relevante, pô, acho que tem alguma coisa errada, acho que os jogadores têm que assumir essa responsabilidade como um time. Número 2, Kuka vai entender algumas questões com o tempo para escalar o time, que eu já tô vendo uma galera falando, ah, mas o Kuka tá escalando o Canob, ah, mas o Kuka tá escalando o jogador tal, mas o Kuka tá escalando o jogador tal, no final das contas, cara, ele vai ver ali com os próprios olhos o jogador que vai responder melhor, o jogador que vai responder melhor na determinada posição ali. Então, no final das contas, acho que ele ainda vai entender onde cada um se sente mais confortável e tudo mais, acho que o treino passa a ser muito importante, mas jogo é jogo, né? Acho que nada é igual a um jogo de futebol pra você analisar o melhor possível o jogador. Então, se você acha que o Kuka, ele tomou uma decisão que ele não deveria tomar, eu sugiro pra você dar tempo ao tempo, que eu acho que a tendência é, dando tempo ao trabalho do Kuka, ele vai encontrar o jogador certo pra posição certa, pelo menos essa é a expectativa. Número 3. Kuka certamente vai mudar o patamar de alguns jogadores do Atlético. Então, algumas certezas que a gente tem hoje, elas não necessariamente vão ser, não vão ser certezas daqui a algum tempo. Então, assim, acho que o Zapéry vai ser muito melhor, o Camão vai ser muito melhor, então o Christian vai ser muito melhor. Então, acho que o Atlético, de forma geral, vai ser um time muito melhor. E acho que isso muda algumas avaliações, algumas convicções que parte da torcida tem. Então, novamente, eu venho pedir tempo ao trabalho do Kuka, porque eu acho que esses impactos que o trabalho do Kuka vão ter ao longo dessa temporada, comandando o Atlético, eu acho que vão criar outras direções, criar outras certezas ali. Eu acho que muita coisa vai mudar. Eu estou com essa teoria clara, assim, na minha cabeça. Muita coisa vai mudar. Então, se você tem uma certeza clara até agora em relação a, por exemplo, Canob não pode ser titular. Calma. O Canob talvez mostre que possa ser titular, sim. E acho que o trabalho do Kuka vai fazer o Canob ser melhor, vai fazer o, sei lá, o Filipinho ser melhor, o Kaique Rocha ser melhor. Então, espera um crescimento de bastante gente. Número 4. Tiago Heleno vai poder reconquistar o trono da zaga do Atlético agora com o Kuka. O Kuka é o macaco velho no futebol, né, rapaziada? O Kuka é um cara experientíssimo no futebol. Então, de alguma maneira, o Kuka sabe os caminhos para conquistar o elenco. E ele sabe que para conquistar esse elenco do Atlético parte também da moral com os jogadores mais experientes. Eu não vou nem usar o termo panela, que eu não gosto. Mas, assim, botar um Tiago Heleno de titular no primeiro jogo, dar uma moral para o Tiago Heleno que vem sendo um cara muito criticado pela torcida, eu acho que o Kuka vai fazer. E a partir do momento que o Kuka dá essa moral para o Tiago Heleno, qual é a tendência? A tendência é a gente ter um Tiago com moral novamente, com confiança novamente, numa posição ali de líder defensivo novamente, que a gente já estava vendo o Tiago perder essa posição para o Gamar. E agora o Tiago tem essa oportunidade de reconquistar esse trono. Vai voltar a ser esse líder defensivo? Vai voltar a ser essa referência defensiva? Vamos ver. Número 5. O limite de estrangeiros do Paranaense deveria ser problema para o Coelho. Tipo, a gente sabe que o Campeonato do Paranaense só pode 5 jogadores de fora do país. Então, assim, na minha visão, o jogador que deveria ficar de fora, lembrando que o técnico Kuka levou 6 jogadores, Mastriani, Godoy, Canóbio, Zapele, Coelho e Gamar. O que deveria ficar de fora era o Coelho. Sem muitas dúvidas. Assim como o Diório ficou, por exemplo. Só que o Godoy pode acabar sofrendo mais do que o Kuka. A grande questão é que o Godoy, ele nunca trabalhou com o técnico Kuka. E sabe o que ele trabalhou com o técnico Kuka? O Madson. O Madson chegou numa fronte de Libertadores com o Kuka. Então, pode ser uma relação ali que bote o Madson alguns passos à frente do Godoy. Um Godoy que a gente sabe que é muito bom jogador, que precisa dessa sequência, assim como outros jogadores, a questão é que esse começo de trabalho do Godoy no Atlético não está sendo tão fácil. Se machucou, aí depois o técnico tinha algumas dúvidas, aí chega outro técnico que conhece muito bem o concorrente direto dele. Então, assim, está difícil para o Léo Godoy deslanchar. Então, acho que nesse jogo a tendência, pelo menos, é que a gente tenha o Madson como lateral titular do Atlético e o Godoy ficando de fora. Número 6. Kuka jamais poderá tirar o Filipinho do time titular do Atlético. Porque, assim, é muito fácil você tirar o Filipinho do time titular do Atlético. Eric e Fernandinho é uma dupla muito mais consolidada. Eric e Fernandinho é uma dupla muito mais pronta. O grande ponto é que o Filipinho está jogando mais que os dois. O Filipinho, nesse campeonato paranense até agora, nessas duas partidas que o Atlético teve, e o Filipinho estreou ali, se eu não me engano, contra o Operário. Operário Curitiba. São Joséense e Londrina. Ou seja, jogou quatro jogos já. O Filipinho foi melhor para o Atlético. Então, como é que vai tirar esse cara? O cara que entrega mais combate, o cara que entrega mais disputa, o cara que entrega mais em posição física. Então, eu fico muito confortável para dizer que hoje o Filipinho é titular absoluto do Atlético. Ainda é um jogador versátil, que pode ser primeiro homem, pode ser segundo homem, pode ser até lateral esquerdo. A questão é que a gente não pode abrir mão do Filipinho, o Cuca não pode abrir mão do Filipinho. Número 7. Eu acho que talvez seja o grande acerto do Cuca esse aqui. O Cuca acerta muito começando o trabalho com o Christian Zappé e titulares. Ah, Tiago, você tem certeza que eles vão ser titulares? Não, mas pelas imagens que a gente viu no treino, a tendência é essa, né? É só a galera entrar lá no set do Atlético, você vai ver ali, pô, a maioria dos titulares está de colete. Então, a tendência é que esses caras de colete formem ali o time titular. E eu já falei para vocês mil vezes, cara, o Christian Zappé são os jogadores mais criativos do Atlético. O Christian Zappé são os jogadores mais intuitivos do Atlético, que tem mais improviso, que conseguem encontrar um passe do absoluto nada. Então, assim, para um time que precisa de gols, para um time que precisa construir o resultado, não tem jeito, você precisa contar com esses caras que vão te entregar um nível de competitividade alto, um nível de criatividade alto e um nível, assim, de talento, né? O talento, cara, quando eu falo, parece algo, assim, muito subjetivo, muito lúdico, mas o talento é o que sustenta o jogador nesse último terço, porque vai jogar com menos espaço, vai jogar mais pressionado. Então, quem pode partir para uma jogada individual ali? Jogadores talentosos. E como eu vejo esses caras dentro do elenco do Atlético? Eu vejo muito na imagem de Christian Zappé. Jogadores diferentes, mas jogadores complementares. Esse é um ponto muito importante também. Número 8. Volante ou meia, independente disso, o cara vai ter que proteger muito bem o Fernandinho. Não tem muito mistério. Se o Fernandinho for meia, ele tem que botar dois volantes ali para não dar compromisso defensivo ao Fernandinho. Se o Fernandinho for volante, o jogador da frente tem que pressionar para quando essa bola chegar ali no Fernandinho, não está tão, assim, no pé do adversário. Essa bola já está mais congestionada. Existe um termo na análise tática, cara. É constrangida. Constrangida. Para os analistas táticos vão saber o que eu estou falando. Que é quando a bola já sofre várias pressões, vários gatilhos ali. E quando chega no jogador específico, ela já está muito mais fácil de se fazer o desarme. Então, a proteção do Fernandinho, nesse sentido, precisa acontecer também. Número 9. O Kuka não vai abrir mão do Kanobe, assim como todos os técnicos desde 2022. A gente sabe que o Kanobe, o cara, por correr o tempo inteiro, por se dedicar muito, por preencher várias horas do campo, por até ser um cara criativo, um cara que, em muitos momentos, cria bastante chance para o Atlético. Assim, o Filipão não abriu mão do Kanobe, o Alberto não abriu mão do Kanobe, o Carilho não abriu mão do Kanobe. Não lembro se o Alberto trabalhou, mas, enfim, o Carilho não abriu mão do Kanobe. Aí o Turra não abriu mão do Kanobe. E o Valentim não abriu mão do Kanobe, o Wesley não abriu mão do Kanobe. Enfim, todo mundo, ninguém abriu mão do Kanobe. E acho que não vai ser agora o Kuka, pelo menos nesse primeiro momento. Então, tem muita expectativa da passagem de bastão do Kanobe por o Romeu Benítez, mas, nesse primeiro momento, acho que todo esse grau competitivo por parte do Kanobe vai ser importantíssimo ali para manter essa vaga de titular do Uruguai. E outro Uruguai que também deve ser titular e que também tem uma missão de reconquista é o Mastriani, né? Então, assim, a verdade de número 10 é essa. Os gols do Mastriani vão ser fundamentais para o Atlético de Kuka. Mas depende primeiro do time e depois dele. Porque a gente sabe que é um processo. O time tem que criar para o Mastriani marcar. Não tem muito mistério nesse sentido. Então, é um sentimento que, assim, o time precisa funcionar. E a partir do momento que o time entrega, que o time funciona, que o time tem um mecanismo coletivo ali muito bem apurado, a tendência que o Mastriani entrega gols, gols e gols e gols, como ele vinha fazendo pelo América. Então, assim, o Kuka também tem uma responsabilidade de recuperar essa vibe artilheira, esse momento artilheiro que o Mastriani vinha vivendo no América. Eram dois jogos e seis gols. O que mostra que, cara, o cara estava pingando. Então, o Kuka e o time do Atlético, não é uma missão só do Kuka, né? Acho que nenhuma missão nesse primeiro momento é uma missão só do Kuka. Acho que os jogadores, eles também precisam entender o grau de responsabilidade que eles têm ali. Então, a partir disso, eu acredito que... Se os jogadores entenderem, se os jogadores comprarem a ideia do treinador e comprarem também o nível de responsabilidade que eles têm ali, acredito que o Atlético possa fazer, sim, um grande jogo, que o Atlético possa virar, sim, um confronto contra o Londrina e possa se classificar pra essa semifinal de campeonato paranense. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis!